Dá-lhe cintura de mola, é ao vivo, tô chegando Segura, segura meu patrão É cintura de mola da Bahia pra toda essa galera Tá ao vivo, hein? Olha esse roteiro Dá-lhe cintura E todo corno bebe, bebe, bebe e chora A mulher mete a gai e diz que vai embora Todo corno bebe e chora Quando a mulher mete a gai e diz que vai embora E todo corno bebe, bebe, bebe e chora A mulher mete o chifre e diz que vai embora Tudo corno bebe e chora Quando a mulher arruma o macho e diz que vai embora Ele só anda nos cotecos, dando os petelecos Só pensa em farrar O seu carro é cheio de macho Pra cima e pra baixo, quer se amostrar Ele vai nos cabaré Elas bebem o que querem e tem que pagar Mas esquece da mulher que está em casa Ela espera A mulher arruma o chifre Ele dá um discurso e começa a chorar Se a mulher arruma o urso Ele dá um discurso e começa a chorar E todo corno bebe, bebe, bebe e chora A mulher mete a gai e diz que vai embora Todo corno bebe e chora Quando a mulher arruma o macho e diz que vai embora E ele bebe, 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 bebe e chora A mulher mete o chifre e diz que vai embora Todo corno bebe e chora Quando a mulher arruma o urso e diz que vai embora Essa é a sinhengueira da cintura de mola Ao vivo meu patrão Bebeu, meteu, ganha nele Dá-lhe cintura E todo corno bebe, bebe, bebe e chora A mulher mete o chifre e diz que vai embora Todo corno bebe e chora Quando a mulher arruma o macho diz que vai embora E ele bebe, 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 bebe e chora A mulher mete a gaia e diz que vai embora Todo corno bebe e chora Quando a mulher arruma o macho diz que vai embora Ele só anda nos botecos, dando os petelecos Só pensa em farrar O seu carro é cheio de macho Pra cima e pra baixo, quer se amostrar Ele vai nos cabaré Elas bebem o que quer, ele tem que pagar Mas esquece da mulher que está em casa Ela espera A mulher arruma o macho Ele dá um discurso e começa a chorar Se a mulher arruma o macho Ele dá um discurso e começa a chorar E todo corno bebe, bebe, bebe e chora A mulher mete a gaia e diz que vai embora Todo corno bebe e chora Quando a mulher arruma o macho diz que vai embora E ele bebe, 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 bebe e chora A mulher mete o chifre e diz que vai embora E todo corno bebe, bebe, bebe e chora A mulher mete a gaia e diz que vai embora Segura É cintura de mola Cuidado, hein? A mulher é brava Chifre deles E ele bebe, 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 bebe e chora A mulher mete a gaia e diz que vai embora Todo corno bebe e chora Quando a mulher arruma o macho diz que vai embora E todo corno bebe, bebe, bebe e chora A mulher mete o chifre e diz que vai embora Todo corno bebe e chora Quando a mulher arruma o macho diz que vai embora Dá-lhe meu patrão que é cintura de mola É da Bahia ao vivo Mas swingueira, swingueira Mas swingueira Parece até forró sem preconceito Ótimo Dá-lhe cintura Me chamou pra namorar e correi a língua dentro A língua dentro Me chamou pra ver o mar e correi ela pra dentro A língua dentro, a língua dentro Me chamou pra namorar e porrei a língua dentro A língua dentro, a língua dentro E me chamou pra ver o mar e porrei ela pra dentro A língua dentro, a língua dentro Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha de praça, vem pai Eu que nunca tenho preconceito Mas gosto do namoro do meu jeito Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha de praça, vem pai Eu que nunca tenho preconceito Mas gosto do namoro é do meu jeito Me chamou pra namorar e empurrei a língua dentro A língua dentro, a língua dentro E me chamou pra ver o mar e empurrei Foi tudo dentro, a língua dentro A língua dentro, a língua dentro Me chamou pra namorar e empurrei a língua dentro A língua dentro, foi tudo dentro Me chamou e chamou e empurrei ela pra dentro A língua dentro, a língua dentro Cintura, cintura de mó, é meu patrão Chamou pra namorar e o bota meio é dentro E me chamou e empurrei a língua dentro A língua dentro, a língua dentro Me chamou pra ver o mar e empurrei lá pra dentro A língua dentro, a língua dentro Me chamou pra namorar e empurrei a língua dentro A língua dentro, a língua dentro Me chamou pra ver o mar e empurrei lá pra dentro A língua dentro, a língua dentro Gosta de namorar no escurinho, me chamou, vinha de pressa, vem pai É o que nunca tenho preconceito, mas gosto do namoro do meu jeito Gosta de namorar no escurinho, me chamou, vinha de pressa, vem pai É o que nunca tenho preconceito, mas gosto do namoro é do meu jeito Me chamou pra namorar e porrei a língua dentro, a língua dentro A língua dentro, me chamou pra ver o mar e porrei ela pra dentro A língua dentro, foi tudo dentro e me chamou e me chamou e porrei a língua dentro A língua dente, a língua dente me chamou e chamou e empurrei lá pra dentro A língua dente, a língua dente Solta a suigueira, a cintura de bola Ó o balançado Sai o balançado, a cintura de bola, meu patrão Pega o seu peixe E me chamou e empurrei a língua dente A língua dente, a língua dente me chamou pra ver o mar Empurrei foi tudo o tempo, a língua dente A língua dente, a língua dente me chamou e empurrei lá pra dentro A língua dente, a língua dente me chamou pra ver o mar Empurrei foi tudo o tempo, a língua dente, a língua dente Ó a cintura de bola, ao vivo, hein? A swing As meninas vai na frente, o menino vai atrás Formando um trenzinho cada vez chegando mais O trenzinho já cresceu, as meninas nem ligou Mas ela esqueceu que o trenzinho tem vapor As meninas vai na frente, o menino vai atrás Formando um trenzinho cada vez chegando mais O trenzinho já cresceu, as meninas nem ligou Mas ela esqueceu que o trenzinho tem vapor E rebolando e se esfregando E rebolando e se esfregando E rebolando e rebolando E rebolando e remexendo É cintura de bola As meninas vai na frente, o menino vai atrás Formando um trenzinho cada vez chegando mais O trenzinho já cresceu, as meninas nem ligou Mas ela esqueceu que o trenzinho tem vapor As meninas vai na frente, o menino vai atrás Formando um trenzinho cada vez chegando mais O trenzinho já cresceu, as meninas nem ligou Mas ela esqueceu que o trenzinho tem vapor E rebolando e rebolando e rebolando Rebolando, rebolando, mexendo, vai Rebolando, rebolando Rebolando, rebolando E rebolando, e rebolando E rebolando e se esfregando Solta a sangueira, cintura de bola Balança meu patrão, que negócio é quente Rebolando assim, rebolando, rebolando As meninas gostam, ó Rebola a tela, cintura de bola Comiga assim, ó E rebolando e se esfregando E rebolando, e rebolando Rebolando, rebolando Rebolando e se esfregando Cintura! Uh! Nossa! É meu padrão, é só ir É pra mexer a cintura, hein Tá ao vivo, hein Eu gosto do forró, é no escurinho A moda agora é dançar agarradinho O teclado está arrochado e o salão está quentinho O que é gostoso é dançar agarradinho Olho para o lado, vejo uma morena Esse forró vai valer a pini E eu que não sou topo, vou logo aí me esquentando Dançando de ladinho para ela, olhando Ela percebeu, hoje a peça vai rolar Dançou de ladinho e começou a cochichar Daí eu encostei, peguei na mãozinha Até ela puxei no ouvido e chamei ela pra dançar Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar A noite inteira até o dia clarear Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Nesse forró, nós não pode mais parar Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar A noite inteira até o dia clarear Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Nesse forró, nós não pode mais parar Essa é a detalheira da cintura de mola Ó, balançar Cintura de mola ao vivo, hein Eu gosto do forró, é no escuro A moda agora é dançar agarradinho O tecladista é arrochado e o salão está quentinho O que é gostoso é dançar agarradinho Olho para o lado, vejo uma morena Esse forró vai valer a pena E eu que não sou topo, vou logo aí me esquentando Dançando de ladinho para ela, olhando Ela percebeu, hoje a peça vai rolar Dançou de ladinho e começou a balançar Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar A noite inteira até o dia clarear Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Nesse forró, nós não pode mais parar Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar A noite inteira até o dia clarear Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Nesse forró, nós não pode mais parar Solta o sonho em cintura de mola É horrível, meu patrão Tá na cintura de mola Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar A noite inteira até o dia clarear Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Nesse forró nós não podemos mais parar Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar A noite inteira até o dia clarear Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Nesse forró nós não podemos mais parar Meu amigo puxa o bolo que eu vou beber um bolo pra ver se dou sorte Não é porque estou bebendo, mas aquilo que estou vendo é o tremendo o avião Olha o jeito que ela fez, tudo seu corpo balança parece que é de bola Como o Dando Forrozão está no meio do salão Olha só que punheirão E ela desce, desce bem devagarinho Tua mão no seu queixinho Vai mexendo até o chão Quando ela sobe com aquele seu jeitinho Fazendo muito charme no sanfoneira chatão É assim tudo que mola ao vivo, meu patrão Vamos nós! Diretamente da baia Toda essa nação forrozeira, maçulheira Meu amigo, puxa o mole que eu tô bebendo O mole pra ver se dou sorte Não é porque estou bebendo Mas aquilo que estou vendo é um tremendo avião Olha o jeito que ela dança Tudo se ocupa o balanço, parece que é de bola Como o Dando Forrozão está no meio do salão Conhece o que punheirão E ela desce, desce bem devagarinho Tua mão no seu queixinho Vai mexendo até o chão Quando ela sobe com aquele seu jeitinho Fazendo muito charme no sanfoneira chatão E ela desce, desce devagarinho com a mão no seu queixinho Vai mexendo até o chão Quando ela sobe com aquele seu jeitinho É cintura de mola É cintura de mola Ao vinho da baia, hein? Bora! Esquita de mola E ela desce, desce devagarinho com a mão no seu jeitinho E ela desce, desce devagarinho com a mão no seu jeitinho E ela desce, desce devagarinho com a mão no seu jeitinho E ela desce, desce devagarinho com a mão no seu jeitinho Cintura de mola Se ninguém é a boa danada Vamos arrochar Nessa onde eu vou Menina pro mar Vou te levar comigo Nós vamos ficar Ficar juntinho Nós vamos rolar Vou tirar sua santa linha Vou botar minha confiança Vou te dar uma palha aliança Nós vamos fazer assim, manhã, vai! Na beira do mar Amor, na beira do mar Fazer na beira do mar Amor, na beira do mar Tá bonito, tá bonito Na beira do mar Fazer na beira do mar Amor, na beira do mar Fazer na beira do mar Arrocha, 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 arrocha Na beira do mar Arrocha, arrocha, arrocha Na beira do mar Solta a metadeira, cinture de molar Ô, nana Vou tirar sua sandalinha, vou botar minha confiança Vou te dar culpa de aliança, nós vamos fazer Na beira do mar, amor, na beira do mar Fazer na beira do mar, amor, na beira do mar Fazer na beira do mar, amor, na beira do mar Fazer na beira do mar, arrocha, 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 arrocha A coxa, arrocha, 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 arrocha Na beira do mar, tá bonito Uh! Cintura de bola ao vivo, é da Bahia meu patrão Pra toda a nação forzeira, só pra swingueira cintura Oi, olha a cintura de bola meu patrão, ao vivo hein E essa é pra comer todo mundo, conversar pelo soltão e teclado Vamos nós Cintura de bola ao vivo, é da Bahia meu patrão Que vira um bicho peludo e cabe no donjo, contra comem tudo no meio da madrugada A favela que eu moro, mulher não sabe mais a noite, porque de sério, tô muito amedrontada Que vira um bicho peludo e cabe no donjo, contra comem tudo no meio da madrugada Eu tô dizendo que o bicho pode ser eu, não acredito em que o povo vou dizer Eu viro um bicho, cada bicho tem seu nome, se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Eu vou comer você, eu vou comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Eu vou comer você, eu vou comer você Eu vou comer, eu vou comer comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você E esse é o sucesso que você tem Ah, cintura de bola, ó o meu patrão, ó o sucesso Esse é o balançado da cintura de bola, hein Acho que o chinelo amanhã Vamos nós Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Eu vou comer você, eu vou comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Eu vou comer você, eu vou comer você Ah, se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Eu vou comer você, eu vou comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Eu vou comer você, eu vou comer você A vila que eu moro eu moro é não só mais a noite O que disseram que tô muito amedrontada Que viram bicho, peludo e cabelo Onde encontra com tudo no meio da madrugada A favela que eu moro, mulher não só mais a noite O que disseram que tô muito amedrontada Que viram bicho, peludo e cabelo Onde encontra com tudo no meio da madrugada Andam dizendo que o bicho pode ser eu Não acredito nem que o povo dizer Eu vira um bicho, cada bicho tem seu nome Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Eu vou comer você, eu vou comer você Eu vou comer você, eu vou comer você Eu vou comer, eu vou comer comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você E esse é o sucesso que eu vou comer você E esse é o sucesso que eu soube, é o sucesso que eu soube Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Se eu virar louco eu soube, sei que vou comer você Se você quer, tome, 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 tome Já dou louco, ela quer, se você quer Tome, você quer, tome, 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 tome É o que eu dou pra mulher, se você quer, quer Se você quer, tome, 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 tome Já dou louco, ela quer Ei cintura, você quer minha filha Gostou? Faz de novo Ó o requebrado Esse é o balançar da cintura de mola ao vivo Vamo nós Na quebrança da cintura Se você quer, tome, 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 tome É o que eu dou pra mulher, se você quer, quer Se você quer, tome, 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 tome Já dou louco, ela quer Se você quer, 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 tome, você quer Tome, 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 tome É o que eu dou pra mulher, se você quer, quer Tome, 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 tome Já dou louco, ela quer A mulher ela só gosta de prevenção Só anda de carro e passa cheque voador Eu era pobre, não tinha nenhuma gatinha Só cantava juventinha pra aliviar minha dor O tempo passe e a vida foi melhorando Hoje eu tô me afirmando até o carro eu vou comprar E só agora que eu tô montado na grana Mulherada cá pra cima é a hora de eu me vingar E só agora que eu tô montado na grana Mulherada cá pra cima é a hora de eu me vingar Se você quer, você quer, tome, 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 tome É o que eu dou pra mulher se você quer, quer, tome, você quer, tome, 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 tome Já tô logo que ela quer, se você quer, tome, você quer, tome, 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 tome É o que eu dou pra mulher se você quer, quer, tome, você quer, tome, tome, tome Tome, 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 já dou logo que ela quer Oh, negócio abandonado É a cintura de bola, meu patrão Lá bagaceira Diga, 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 diga Alvinho, que é minha pia? Pois toma, mas de novo Vem com força assim, ó Se você quer, tome, você quer, tome Tome, 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 tome É o que eu dou pra mulher Se você quer, 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 quer Tome, você quer, tome, 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 tome Já dou logo que ela quer Se você quer, tome, você quer, tome Tome, 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 tome É o que eu dou pra mulher Se você quer, quer, você quer, tome Tome, 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 tome Já dou logo que ela quer Oh, mulher Vamos nós Você quer mais um pouquinho, quer Tu forró na cintura de mola Vamos balançar, né? Diga, 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 diga Diga, 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 diga Diga, 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 diga De novo Vamos nós cintura de mola Ao vivo, meu patrão Ei menina, eu quero amar você Ei menina, eu quero amar você Estou feliz, estou vendo você agora Por favor não vá embora, o forró começa agora Vem comigo pro salão e me beira a sua mão Sinta o meu coração que está pegando fogo Nesse ritmo gostoso Comigo! Vem mexendo! Dá-lhe cintura Vem descendo Vem mexendo Dá-lhe cintura de bola Ao vivo meu patrão, hein? Nosso ligado Esse é o balançar da cintura de bola Ei menina, eu quero amar você Tá lindo! Ei menina, eu quero amar você Vou comigo assim, ó Estou feliz, estou vendo você agora Por favor não vá embora, o forró começa agora Vem comigo pro salão e me beira a sua mão Sinta o meu coração que está pegando fogo Nesse ritmo gostoso Vem mexendo! Vem mexendo! Esse é o cingado Vem descendo! Vem mexendo! Vem mexendo! Solta a cingueira assim, ó Mexe doida Vem mexendo, desce doida Vem descendo, vai! Vem descendo, mexe doida Vem mexendo, desce doida Vem descendo Vem mexendo Vem descendo Vem mexendo Solta o swing, cintura de bola Uh! Oi! Esquiting, tigui Taca, esquiting, taca Esquiting, taca Esquiting, taca Esquiting, taca Essa é o vivo, meu patrão É cintura de bola da Bahia Olha essas gatilhas Ó, remexindo Ó, balançado, bonitona É a cintura de bola, meu patrão E essa é o melô do copinho, hein? Vocês já chuparam o canudinho? Hoje de noite Vamos lá Esquiting, taca Esquiting, taca Essa menina já tá me deixando louco Tá me deixando louco Tá me deixando louco Chupando no canudinho Não tá piando o copo Tá piando o copo Tá piando o copo Essa menina já tá me deixando louco Tá me deixando louco Tá me deixando louco Chupando o canudinho Não tá piando o copo Tá piando o copo Tá piando o copo A mulherada aí tem que irra ser feliz Gritagem me pede e diz pra ver o baixo sofrer E desse jeito não há madeira que aguente Já tô ficando doente, parece que vou morrer Essa amiguinha já tá me deixando louco Tá me deixando louco, tá me deixando louco Chupando o cano lindo, não tá piando o coco Não tá piando o coco, não tá piando o coco Menina linda já tá me deixando louco Muito louco, meio louco, todo louco, muito louco Chupando o cano lindo, não tá piando o coco Não tá piando o coco, não tá piando o coco Segura! É a cintura que morre! Solta sangueira, que paiinho gosta Chupa no coco e vai minha filha Toma, toma, todinho Essa amiguinha já tá me deixando louco Chupando o cano lindo, não tá piando o coco Tá piando o coco, tá piando o coco Essa gatinha já tá me deixando louco Está me deixando louco, tá me deixando louco Chupando o cano lindo, não tá piando o coco Tapinha no coco, tapinha no coco A mulherada aí tá aqui, racia feliz Grita a gente me pede bis pra ver o macho sofrer E desse jeito não há madeira que aguente Já tô ficando doente, parece que vou morrer Essa coisinha já tá me deixando louco Tá me deixando louco, muito louco, meio louco Chupando no canudinho, dando tapinha no coco Tapinha no coco, tapinha no coco Essa menina já tá me deixando louco Tá me deixando louco, tá me deixando louco Chupando no canudinho, dando tapinha no coco Tapinha no coco, tapinha no coco Ó o swingar da cintura, mãe Asquidiga, diga, diga, asquidiga, diga Balança a cintura de bola E a mulherada gosta de dar um tapinha no coco Ô, quilo de gostoso Vamos lá Essa menina já tá me deixando louco Tá me deixando louco, tá me deixando louco Chupando no canudinho, dando tapinha no coco Tapinha no coco, tapinha no coco Essa menina já tá me deixando louco Tá me deixando louco, muito louco Comendo louco, chupando no canudinho, dando tapinha no coco Tapinha no coco, tapinha no coco Tapinha no coco Uh, ó o balançado na cintura O esquidiga, diga, o esquidiga, diga, o esquidiga, diga, o esquidiga, diga Dá-lhe cintura de bola, ao vivo meu patrão Eu vou criar vergonha e vou começar a rezar Chega de putaria, parei de raparigado Eu vou criar vergonha e vou começar a rezar Meu negócio agora é sério, já posso me confessar Eu vou criar vergonha e vou começar a rezar Chega de putaria, parei de raparigado Eu vou criar vergonha e vou começar a rezar Meu negócio agora é sério, já posso me confessar Passei a vida inteira zoando, tomando bem Até o meu casamento foi feito no cabaré Eu já me arrependi e comecei a rezar Chega de putaria, parei de raparigado Eu vou criar vergonha e vou começar a rezar Chega de putaria, parei de raparigado Eu vou criar vergonha e vou começar a rezar Meu negócio agora é sério, já posso me compensar E vou começar a rezar, já chega de putaria, parei de rapariga E vou começar a rezar, meu negócio agora é sério, já posso me compensar Ó cigarro Esse é o balançar da cintura de bola, meu patrão Ó cigarro Balança, sanfoneiro Cabra baixo Vamos rezar mais, meu irmão Vamos pra igreja Eu vou criar vergonha, vou começar a rezar, já chega de putaria, parei de rapariga E vou começar a rezar, meu negócio agora é sério, já posso me compensar E vou começar a rezar, já chega de putaria, parei de rapariga E vou começar a rezar, meu negócio agora é sério, já posso me compensar Nascei a vida inteira zoando, tomando meia, até o meu casamento foi feito um cabaré Eu já me arrependi, comecei a rezar, já chega de putaria, parei de rapariga E vou começar a rezar, já chega de putaria, parei de raparigar E vou começar a rezar, meu negócio agora é sério, já posso me confessar E vou começar a rezar, já chega de putaria, parei de raparigar E vou começar a rezar, meu negócio agora é sério, já posso me confessar Balança, cintura de moto Vou botar o sanfoneiro pra igreja Sanfoneiro, vamos nós pra igreja Passei a vida inteira zoando, tomando mea, até o meu casamento foi feito no cabaré Eu já me arrependi, comecei a rezar, já chega de putaria, parei de raparigar E vou começar a rezar, já chega de putaria, parei de raparigar E vou começar a rezar, meu negócio agora é sério, já posso me confessar E vou começar a rezar, já chega de putaria, parei de raparigar E vou começar a rezar, meu negócio agora é sério, já posso me confessar Ô cintura de moto Dá um balançar aí, vai São coleiro, vamos pra igreja, assim ó Balança, menino Ô, Tamara, vocês falam que eu não presto, mas tá tudo doidinha Vamos lá Balança, menino, vai Ó o balançar na cintura de bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá me dando bola A minha nega, quando eu te conheci Tria sabia que eu era raparigueiro Segunda, terceira, quarta, quinta, sem desalo Eu me acabo na cachaça e no fonteiro A minha vida é viver tomando mer O cabaré, eu adoro raparigar Por causa dela gasto todo meu dinheiro Passa a noite no ponteiro, o resto pode se lascar Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá me dando bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá, tá, tá me dando bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá me dando bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá, tá, tá me dando bola Essa é a metaleira da cintura de mola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá, tá, tá me dando bola A minha negra quando eu te conheci Tu já sabia que eu era raparigueiro Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Eu me acabo na cachaça e no futeiro A minha vida é viver tomando mé No cabaré eu adoro raparigar Por causa dela gastei todo o meu dinheiro Passa a noite no futeiro, o resto pode ser lascar Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá me dando bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá, tá, tá me dando bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá, tá me dando bola, tá me dando bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá, tá, tá me dando bola Dá bola pro pai, vai Mas dá um beijinho também Dá um abraço Dá suigueiro, cintura de bola A minha negra quando eu te conheci Tu já sabia que eu era raparigueiro Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Eu me acabo na cachaça e no futeiro A minha vida é viver tomando mé No cabaré eu adoro raparigar Por causa dela gastei todo o meu dinheiro Passa a noite no futeiro, o resto pode ser lascar Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá me dando bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá, tá, tá me dando bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá me dando bola Você diz que eu não presto, mas fica me dando bola Tá me dando bola, tá, tá, tá me dando bola O metaleiro abordanado, a swingueira da cintura de bola É o sucesso da Bahia, meu patrão, ah, não é só fuleiro mágico Oi, ó nós de novo, cintura de bola ao vivo, meu patrão Agora vai começar a bagaceira, hein? Vai na frente Eu bebo porque gosto de beber, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara, passa a noite na zoeira, meu negócio é bagaceira, gosto de rapariga Eu bebo porque gosto de beber, eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara, passa a noite na zoeira, meu negócio é bagaceira, gosto de rapariga A minha vida é viver a noite inteira, no meio da bagaceira, zoando, tomando bem Tão me chamando até de machizapado, quase desmoralizado, que vivo no cabaré Mas eu não ligo, bebo porque me convém, não é da conta de ninguém, gosto de raparigar Tô nem aí pra aquilo que o povo acha, me trocar a na cachaça, o resto pode se dandar Tô nem aí pra aquilo que o povo acha, me trocar a na cachaça, o resto tudo se lascar Eu bebo porque gosto de beber, eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara, passa a noite na zoeira, meu negócio é bagaceira, gosto de raparigar Eu bebo porque gosto de beber, eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara, passa a noite na zoeira, meu negócio é bagaceira, gosto de raparigar Oi! Tala e cintura de mola! Essa é a quebrada mais doida que tem na Bahia Olha esse modelo! Ao vivo meu patrão, cintura de mola! Eu bebo porque gosto de beber, eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara, passa a noite na zoeira, meu negócio é bagaceira, gosto de raparigar Eu bebo, eu bebo porque gosto de beber, eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara, passa a noite na zoeira, meu negócio é bagaceira, gosto de raparigar A minha vida é viver a noite inteira, no meio da bagaceira, suando, tomando, mé Tão me chamando até de macho safado, quase desmaralizado, que vive no cabaré Mas eu não ligo, bebo porque me convém, não é dar conta de ninguém Gosto de raparigar, tô nem aí pra aquilo que o povo fala Menta a cara na cachaça, o resto pode se danar Tô nem aí pra aquilo que o povo fala, menta a cara na cachaça, o resto pode se lasgar Eu bebo porque gosto de beber, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara passando de nas ruíras, meu negócio é bagaceira, gosto de raparigar Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber, eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara passando de nas ruíras, meu negócio é bagaceira, gosto de raparigar A minha vida é viver a noite inteira no meio da bagaceira, zoando, tomando mer Tô me chamando até de macho safado, quase desmoralizado, quem vive no cabaré Mas eu não ligo, bebo porque me convém, não é dar conta de ninguém, eu gosto de raparigar Tô nem aí pra aquilo que o povo fala, menta a cara na cachaça, o resto pode se danar Tô nem aí pra aquilo que o povo fala, menta a cara na cachaça, o resto tudo se lasgar Eu bebo porque gosto de beber, eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara passando de nas ruíras, meu negócio é bagaceira, gosto de raparigar Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber, eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar E enche a cara passando de nas ruíras, meu negócio é bagaceira, gosto de raparigar Ô maninha, ó balançada a cintura de mola Seu garçom, a saideira agora Ô menina linda, se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda, se eu fosse picolé Eu me lascava na boca dessa mulher Ô menina linda, se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda, se eu fosse picolé Eu me arrombava na boca dessa mulher Você me pega, faz de mim o que quiser Deixa eu ser picolé, me derreter na sua boca Me dá pancada, me chama cabra da peste Me chupa que nem chica que eu quero te deixar louco Ô menina linda, se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda se eu fosse picolé Eu me acabava na boca dessa mulher Oh coisinha, que eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que menina linda se eu fosse picolé Eu me lascava na boca dessa mulher Você me pega, tira aquele papelzinho Segurando no pauzinho pra morte se refrescar Olha o donado já quase se derretendo Você fica se lambendo e bota a boca pra chupar Mas menina linda se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Que coisinha, que eu fosse picolé Eu me arrombava na boca dessa mulher Oh menina linda se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda se eu fosse picolé Eu me lascava na boca dessa mulher Oh donado, se eu fosse picolé Você ia ver sonha me derretendo É o meu sabor donado E a donadinha no sujeiro Deixa ser seu picolé donado, vamos lá Oh menina linda se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda se eu fosse picolé Eu me lascava na boca dessa mulher Vem menina linda se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Que coisinha, que eu fosse picolé Eu me arrombava na boca dessa mulher Você me pega, faz de mim o que quiser Deixa ser seu picolé Me derreper na sua boca Me dá pancada, me chama cabra da peste Me chupa aqui nem chiclete que eu quero te deixar louco Oh menina linda se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda se eu fosse picolé Eu me arrombava na boca dessa mulher Oh menina linda se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda se eu fosse picolé Eu me acabava na boca dessa mulher Você me pega, tira aquele papelzinho Segurando no pauzinho pra pode se refrescar Olha o donado já quase se derretendo Você fica se lambendo e bota a boca pra chupar Oh menina linda se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda se eu fosse picolé Eu me arrombava na boca dessa mulher Oh coisinha linda se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que menina linda se eu fosse picolé Eu me lascava na boca dessa mulher Oh danada Corre quebra na cintura de moda, meu patrão Se eu fosse picolé danada Eu ia querer ser lambido Pra o caudinho sair pela boca assim Oh coisinha linda se eu fosse picolé Oh menina linda se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda se eu fosse picolé Eu me arrombava na boca dessa mulher Vem minha menina se eu fosse picolé Me derretia na boca dessa mulher Mas que coisinha linda se eu fosse picolé Eu me lascava na boca dessa mulher É nóis, hein? De noite, picolézinho danado É a cintura de bola, meu patrão, ouvido, hein? Swing no reggae! Alô, galera, reggae! Depois do forroção, vamos entrar no clima do ré! Balança, 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 balança! Cintura de bola, ouvido, hein? Reggae está na minha mente, você está no meu coração O reggae está na minha mente, você está no meu coração Esse é o som que agita o povão, você está no meu coração Esse é o som que balança o povão, você está no meu coração Madrugada fria, passa lentamente Espero por você, mas você não dá nenhum sinal Aí não tô legal, a solidão me aperta, estou carente Gata vem me ver, e no balanço do reggae minha mente Só pensa em você, o reggae está na minha mente, você está no meu coração O reggae está na minha mente, você está no meu coração Esse é o som que agita o povão, você está no meu coração Esse é o som que balança o povão, você está no meu coração O reggae está na minha mente, você está no meu coração O reggae está na minha mente, você está no meu coração Você está no meu coração, esse é o som que agita o povão Você está no meu coração, esse é o som que balança o povão Você está no meu coração Madrugada fria, passa lentamente Espero por você, mas você não dá nenhum sinal Aí não tô legal, a solidão me aperta, estou carente Gata vem me ver, e no balanço do reggae minha mente Só pensa em você, o reggae está na minha mente, você está no meu coração O reggae está na minha mente, você está no meu coração Esse é o som que agita o povão, você está no meu coração Esse é o som que balança o povão, você está no meu coração O reggae está na minha mente, você está no meu coração O reggae está na minha mente, você está no meu coração Esse é o som que agita o povão, você está no meu coração Esse é o som que balança o povão, você está no meu coração E a saco, saco, saco Suígui no reggae Saiu uma dança da cintura, meu irmão Ó o clio Ao vivo Vamos nós Esse é o balanço da cintura Alô galera, reggae Só em esperança Te amei quando criança Você me iludiu, me abandonou Você me iludiu, me abandonou Liberei meu coração Liberei meu coração Estou sofrendo tanto por amor Ai amor Vê se não me esquece Ai amor E vê se não me esquece Já sofri demais Você nunca me ligou Dá-lhe segura Alô galera, reggae É a cintura de bola ao vivo Ó o balanço Cadê o sacudido? Sonho e esperança Te amei quando criança Você me iludiu, me abandonou Me envolvi nesta paixão Me envolvi nesta paixão Me envolvi nesta paixão Liberei meu coração Estou sofrendo tanto por amor Sonho e esperança Te amei quando criança Você me iludiu, me abandonou Me envolvi nesta paixão Liberei meu coração Liberei meu coração Estou sofrendo tanto por amor Ai amor Vê se não me esquece Ai amor Vê se não me esquece Já sofri demais Você nunca me ligou Ai amor Vê se não me esquece Ai amor Vê se não me esquece E vê se não me esquece Já sofri demais Você nunca me ligou Olha o balançado 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 galera Regueira Alvin A Alice A Alice Valeu galera Obrigado Embora Nunca Uma Adela que Me